Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Geografia? Agora, abro a coxina de vocês na página 184, tá? Nós vamos fazer na 184 e 185, tá bom? Aqui na página 184, nós vamos ver um pouco sobre a mobilidade urbana, tá? Então, aqui vai falar que um dos grandes desafios das grandes cidades é essa questão, a mobilidade urbana, tá? Devido, assim, ao número de pessoas ser maior, né? Tem muita gente, então muitas pessoas transitam pelas vias com carros, motos, né? Para trabalhar, para ir às compras ou passear, né? Então, há um fluxo muito grande de pessoas e aí também há um fluxo muito grande de trânsito e aí também onde ocorre nos transportes públicos também a superlotação. Então, você vê, vocês observam que sempre as vias estão lotadas de carros, há trânsito intenso, os transportes coletivos são muito lotados, né? E aí, muitas pessoas circulando, motos, bicicletas, né? Então, isso aí se chama-se mobilidade urbana, tá? É movimentação de pessoas nas zonas, né? Nas áreas urbanas, tá bom? E aí, vocês vão dar uma lida no texto para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão. Tá bom? Analisem a imagem aqui, a quantidade de carro, né? O trânsito que se formou aqui nessa imagem. E depois vocês vão responder ao questionário da página 185, tá? Ó, observe esta imagem e converse sobre a importância das ciclovias para as cidades brasileiras, tá? Então, aqui vocês vão ver a imagem de uma ciclovia. Por que que é importante, né? A ciclovia, né? Porque ela facilita, ela vai desafogar um pouco o trânsito em relação ao número de ciclista andando, né? E aqui também na ciclovia, traz um pouco mais de segurança para o ciclista, diminuindo o número de ciclista andando nas vias públicas, né? Entre os carros, tá bom? Ó, o que você achou do uso da bicicleta como meio de transporte nas cidades brasileiras? Então, vocês vão... O que você acha disso? É legal? É bom? Que benefício traz, né? O uso de bicicleta aí nas grandes cidades, tá? E você ou alguém de sua família usa a bicicleta para se locomover na cidade onde moram, tá? Então, vocês vão olhar essas questões, vão responder, tá? Analisem a imagem, peçam aí, escutam com o papai, com a mamãe, com quem estiver estudando com vocês sobre essas questões aqui, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula!